Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, droga, chegou o grande dia, né? Backoff vai realizar o desejo de muita gente, né? Droga, tá? Pedir um novo modelo de base solo que gasta muito pouco luxo. Então vamos lá, droga, esse novo modelo de base vai gastar muito pouco luxo, tá bom? Você vai colocar duas fundações. Deixa eu colocar o gabinete rapidinho, que eu vou precisar de quebrar a fundação. E aí, galera, você vai fazer a parede dupla, tá? Lembrando que pra fazer a parede dupla, você vai puxar nove fundações, né? Porém, essa base é diferente, você vai puxar apenas oito, tá? Por que somente oito fundações? Porque, galera, você vai colocar parede dupla com fundação triangular, tá? Lembrando, pra você fazer parede dupla com fundação triangular, você vai puxar oito fundações. E pra fazer parede dupla com a fundação quadrada, que é essa daqui, você vai puxar nove fundações, tá? Aí você deixa a última fundação pra trás, e aí você quebra as outras até chegar lá onde você quer deixar o duplo, tá bom? E agora aqui você vai fazer, colocar a fundação triangular do mesmo jeito, tá, droga? Você vai chegar até lá no final, tá? Colocando aqui pra vocês verem. Até chegar lá no fundo, troca. Se fosse a fundação quadrada, chegava ali no fundo, você colocava a fundação quadrada, né? Agora aqui você vai colocar a fundação triangular até no final, tá vendo? Fica afastado do mesmo jeito, porém, é oito fundações, lembre-se disso. Agora aqui é só você colocar outro, ó. Pronto. Agora aqui você pode quebrar as outras fundações lá pra trás, tá, droga? Eu vou puxar aqui também, pra mostrar pra vocês. Você vai fazer isso nos quatro cantos, tá, droga? Eu vou puxar mais essa daqui pra vocês entenderem certinho, tá? É oito fundações, ó. Agora você deixa uma pra trás e quebra as outras, sério. Ó, e agora você volta de novo puxando a fundação triangular. A base é muito fácil, né? Ela é simples pra você fazer. Muito simples mesmo. E é uma base bem segura, viu, troca? Porém, é uma base solo, tá? Base pra você guardar muito lúte. É uma base bem compacta, né, droga? Dá pra você mudar algumas coisas dela por dentro ali, mas você vai com você, tá bom? Aí, ó. Pronto. Triangularzinho. É isso aí, ó. Agora eu vou fazer em volta aqui também, galera. Vou fazer nos quatro cantos aqui, tá bom? Vai fazer em volta dela inteira, tá? Eu vou quebrar isso aqui e já volto com vocês. Aí, troca, tá vendo? Fiz em volta, é, em volta da base inteira, ó. É uma coisa muito simples de você fazer, tá, troca? Muito simples mesmo. Agora aqui você vai colocar as outras paredes. Uma você vai colocar a meia parede aqui, tá? E depois a outra parede inteira. Aí depois aqui, aqui é porta. Você vai colocar a porta aqui, ó. Lembrando que a porta é na lateral, viu, platino? Beleza? Vai ser parede dupla e teto duplo, tá, troca? Por isso que eu tenho que deixar essa meia parede aqui, ó. Pra você colocar o teto duplo. Beleza? Pronto. Agora você vai sair aqui fora. Aqui você vai colocar a outra porta, né? Beleza? Aqui você coloca a parede. Aqui você coloca a outra porta. O servidor tá meio lagado, ó. O servidor mod tá tudo lagado esses servidores. Todos eles. Aí aqui você vai colocar a meia parede de novo. E aí a parede triangular. E aí a outra porta. Aqui também você vai fazer a parede inteira. Aqui também, ó. Você vai colocar a meia parede. E a parede triangular. Pra você fazer o teto duplo, tá, troca? Lembrando que cada parede separada... Você tem que colocar uma dessas, tá? Uma... A meia parede e a parede triangular, tá? Aí as outras você não precisa, porque uma segue a outra, né, galera? Você consegue colocar um teto no outro, né? Aí, ó. Você vai colocar isso daqui, ó. Pronto. Beleza. Agora aqui você vai colocar a outra aqui, ó. Meia parede. Teto triangular. Teto não, a parede triangular, né? Aí a parede aqui do lado. E a outra parede aqui do lado. Pronto. Vamos fazer os teto ali rapidinho. Vou colocar a fundação aqui e subir lá em cima. Subir lá embaixo não tem como, né, Platina? Platina! Ao subir lá em cima, vamos! Aí aqui, tropa. Você vai colocar o teto normal, ó. Beleza. Lembrando, galera, que o certo é você colocar a espinha aqui em cima, tá? Se você não quiser colocar outro teto. Mas o certo é você colocar outro teto que ele vai ficar um pouco mais seguro ainda, tá bom? Não é colocar o teto aqui não, caramba. Aí, ó. Beleza. Agora que você vai colocar o outro teto, ó. Tá vendo? Embaixo desse teto aqui, ó. O certo é você colocar a espinha, tá, tropa? Se você não for colocar outro teto, tá? Mas eu vou colocar mais um aqui pra ficar um pouquinho mais seguro ainda. Coloca um teto lá. Aí você volta aqui e coloca o outro. Tá vendo? Você só precisa colocar de um, tropa. Aí os outros tetos seguem um em cima do outro. Um do lado do outro, na verdade. Só que cada fundação que é separada, você tem que fazer isso daí, tá bom? Pronto. Aí ficou todo duplo. Agora aqui em cima você vai fazer só mais uma coisinha, galera. Pra você colocar rastreador, tá? Aí você coloca aqui, ó. Um quadradinho, ó. Meia parede. Vai colocando. Mais meia parede aqui. Aqui você tranca. Isso aqui nem me siga colocar não, viu, tropa? Se você não quiser, tá? Já tem dois tetos, né? É uma base que já tá bem segura, tropa. Depois você upar pra titã isso daqui. É uma base pequena. O cara vai chegar aqui e vai olhar isso aí. Eu não vou raidar uma base dessa. O cara chega ali e vai gastar 24 c4, galera. Se tiver de steel, né? Então o cara chega ali e fala, não. Eu não vou raidar isso aqui não. Aí o cara imagina que não tenha loot, né? Agora aqui, galera, eu vou colocar pra você puxar o teto da sua base, ó. Ah, aqui dentro também, galera, pra você não deixar muito compacto, pra você aumentar um pouquinho o tamanho da base. O que você vai fazer, tropa? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai quebrar uma parede dessa. E vai colocar a porta. Aqui, ó. Você vai colocar a porta. E o que você vai colocar atrás dessas portas, tropa? Você pode colocar... Você pode colocar janela também, né? E colocar a sua mesa ali, ó. Lembra que você coloca duas janelas de ferro, tá? Ou duas janelas de steel. E ali você coloca a sua mesa, ó. Tá vendo a mesa ali, ó? Ou então você coloca as... Coloca duas portas também, ó. Então dentro dessas paredes aqui, galera, dá pra você quebrar as paredes e colocar a porta também, tá? E agora aqui pra você fazer o muro da base, tá, tropa? Lembrando que o muro é opcional, tá? Se você quiser fazer o muro, tá, tropa? Você puxa ali a parede triangular, depois a quadrada. E aí fica essa triangular que fica reta com a base. Só pra você pegar uma referência pra fazer o muro, tá, tropa? Pra não ficar tudo torvo. Aí depois você pode quebrar isso aqui, ó. Tá vendo? Ficou retinha. Só pra você pegar uma referência, tá? Aqui eu acho que eu vou fazer a fundação alta aqui, tropa. É melhor, tá? Uma dica pra vocês. Sempre faz muro com fundação alta, tropa. Sempre, sempre. Por quê? Porque os caras vão subir no muro. Os caras não tem como subir de apenas, tropa, tá? O cara tem que colocar a escada. Mas se você coloca um rastreadorzinho de 12 ali em cima do muro, aí o cara vai subir e toma uma dosada na cara, né? Vai só rodar a base aqui, ó. Isso aqui é uma coisa bem simples também de fazer, né? Lembrando que o muro é opcional, tá, tropa? Não precisa você fazer, tá bom? E o certo, eu acho que é melhor você nem fazer o muro, galera. Por quê? Como você quer uma base muito compacta, uma base pequena que gasta pouco loot, que joga solo, é bom você não fazer muro, galera, pra não chamar atenção, tá? Porque se os caras chegam aqui, vê uma base pequenininha dessa, o cara não vai querer raidar. Principalmente se tiver de shield, se tiver de titânia, tropa, o cara não vai gastar aí 60, C4, pra poder raidar uma base desse tamanzinho, né? O cara, ainda mais se você estiver jogando solo, o cara vai, eu não vou raidar uma base dessa, não tem loot. E aí você pode ter o loot que você quiser ali dentro, né? Aí você fazer a saída e a entrada do muro aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês também, galera, quanto que fica pra você upar uma base dessa, tá? Com o muro e sem o muro, tá? Por isso que eu tô fazendo o muro aqui, ó. É você que decide se você quer ou não fazer o muro. Lembrando que pra fazer o, pra você upar uma base dessa aqui, galera, é questão de meia hora você consegue o farm dela, tá? Então pra você que não tem muito tempo de, é, pra jogar no servidor, tropa, pode ter certeza, vem essa base que vai aguentar você, tá? Dá pra você salvar ela no blue e pinch também, tropa. Salva ela no blue e pinch, blue e alguma coisa, print lá. E aí você chega no servidor, já chega lá e coloca ela na base, no chão rapidinho. Já coloca uns cadeadinhos, já coloca a sua... Os cadeados, coloca o seu gabinete ali e vai upando ela pra pedra rapidinho, tá, tropa? Lembrando que pra upar pra pedra, uma base dessa, vai custar no máximo, no máximo, 10k, galera. Isso, só a base, né? Sem o muro. Imagina 10k de pedra, galera. É coisa... Você quebra 3 pedras ali, se for um servidor fúrio ou um blod, você quebra 2 pedras ali e já dá 10k de pedra. É muito rápido. Lembrando, tropa, esse muro é opcional, tá? Mas eu vou fazer o muro pra vocês entenderem quanto que fica pra você upar ela com o muro e sem o muro, tá bom? Pra vocês terem uma noção aí se compensa ou não vocês fazerem o muro, né? Que pediram uma base que gasta pouco luxo, né, tropa? Eu tô jogando uma base solo que gasta pouco luxo, né? Uma base bem barata, né? Falando do certo, né? Aqui... Ah, não, é diferente. Deixa eu colocar minha parede aqui. Não dá pra colocar... Tem que colocar a minha parede aqui na... Mas não precisa não, tropa. É só você colocar esse parede triangular aqui, ó. Aí coloca o teto e o outro aqui. Pronto. Tá feito. Agora vamos lá dentro da base. Vamos ver quanto que ela vai ficar pra poder upar, tá bom? É assim que ficou o final da base, tropa. Com o muro, tá? A base é muito minúscula. Você vai gastar muito pouco luxo. Vamos ver agora exatamente quanto de luxo você vai gastar. Olha que demora pra abrir a porta. O servidor lagado, tropa. Se eu falar pra você, galera, hoje em dia é complicado. Porque o único jogo que dá... O único servidor que dá pra você jogar é o servidor BR. Olha aí, galera. Pra você upar pra pedra com um muro. 42k de pedra, galera. 42 mil de pedra com um muro. Agora vamos lá quebrar o muro. E vamos voltar aqui pra gente ver quanto que fica só a base. Olha só. Só a base, galera. Só a base. 20k de pedra. 20k de pedra, galera. É muito barato, tropa. É a metade, né? 20k de pedra, ó. O que que é 20k de pedra, galera? Olha aí. 12k... É 13k de ferro. Galera, 13k de ferro. O que que é 13k de ferro, bem? Pra você farmar rapidinho e upar sua base inteira. Upar pelo gabinete. Ó, dá pra upar até pra steel, ó. Dá pra upar até a fundação pra steel. Upar tudo. Lembrando que é por causa do teto duplo, tá, tropa? Tem essas paredes triangulares, essas coisas. Dá pra você baratear ela um pouco mais ainda. É só você não colocar esse teto duplo, né? Você coloca o teto pra cima, igual eu coloquei lá, né? Fica dois tetos normal. E assim fica o final da base da tropa. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Lembrando que amanhã vai ter vídeo de novo, beleza? Tamo junto a nós. Valeu e tchau, obrigado. Se inscreve no canal, pode ser nosso, deixa o seu like. Like, ó, likezinho. Macumba, ó. A forma de fazer macumba se não deixar o like, viu?